Vocês vão precisar de moldes e eu vou deixar aqui abaixo no box de informações Pegue uma cartolina e dobre deixando 5 centímetros de cada lado Cole as orelhinhas do Mickey na parte de dentro do convite Na cartolina faça uma tira de 22 centímetros por 2 centímetros Coloque ela centralizada no convite e cole uma ponta sobre a outra Com os moldes da mão e dos botões faça os detalhes e os contornos com uma caneta preta de ponta fina Para finalizar, cole os detalhes Música Na parte de dentro do convite, imprima as informações da festa e cole Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau 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 Tchau